Um novo decreto foi anunciado ontem pelo Governo do Estado sobre o distanciamento social aqui no Estado. A justificativa foi por conta da queda na taxa de ocupação hospitalar. Vamos procurar entender essa matemática que foi implementada pelo Governo do Estado a partir de agora com o repórter Alan Garcia, que conversou inclusive com o secretário de saúde Alexandre Aires sobre esta ocupação dos leitos. Vamos acompanhar. A Lagoas continua na fase vermelha com o novo decreto, mas que flexibiliza o horário de funcionamento, por exemplo, do comércio, que agora pode funcionar de segunda a sábado, das nove da manhã até às cinco da tarde. Os shoppings vão funcionar todos os dias, até às oito da noite. As praias estão liberadas aos finais de semana, assim como os bares e restaurantes, que podem funcionar até às quatro da tarde. Nós conversamos com o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Aires, que falou sobre os leitos destinados às pessoas com Covid-19. Atualmente, a Lagoas tem 1.414 leitos exclusivos para receber as pessoas com Covid. Vamos ouvir. O esforço que foi feito pelo governo de Alagoas para ampliar os leitos de UTI e os leitos clínicos possibilitaram que o Estado não colapsasse. Em nenhum momento a gente teve fila de espera para atendimento de pacientes infectados com a Covid-19. Hoje nós temos 383 leitos de UTI. Chegamos a um pico máximo de 330 leitos ocupados ao mesmo tempo, leitos de UTI. Agora a gente tem 296 pacientes. Isso dá um percentual de 77%. Ainda é um número muito alto. A população precisa ter essa consciência de que a gente ainda não venceu a pandemia, mas é claro que dá uma segurança e um conforto para a gente, para que, ao lado do governador, a gente tome algumas medidas no que diz respeito ao retorno da circulação e do funcionamento de alguns segmentos econômicos. A quantidade de leitos, se eu não estiver enganado, e o senhor me corrija, são aproximadamente 1.400? São 1.414 hoje. 1.414 leitos disponíveis exclusivamente para pacientes Covid. Existe a possibilidade de aumentar, caso seja necessário, a gente chegue numa situação como essa? Sim, a gente tem trabalhado com essa possibilidade, a gente tem um plano de contingenciamento que foi elaborado desde fevereiro do ano passado, onde a gente tem várias etapas que são discutidas aqui com os nossos especialistas e que possibilitam essas ampliações. Leito de UTI é mais complexo, é um leito mais difícil de ser implementado, mas leitos clínicos a gente tem sim ainda um espaço muito grande para crescer. Secretário, onde existem leitos para atender pessoas com Covid-19 aqui no Estado? Olha, Maceió, Arapiraca, Santana do Ipanema, Palmeira dos Índios, União dos Palmares, Porto Calvo, Coruripe e Penedo. São os municípios que nós temos leitos de UTI. Leitos clínicos nós temos também em outros municípios, como Delmiro Gouveia, São José da Tapera, Capela, dentre outras cidades. Isso foi uma estratégia ou à medida que vocês conseguem abrir em cidades, vocês vão lá e trabalham e tentam fazer isso acontecer? Isso foi uma estratégia que a gente usou desde o início, porque a Lagoa sempre teve um déficit muito grande de leitos, sejam eles de UTI e leitos clínicos. Nós entregamos três hospitais em plena pandemia, o Metropolitano, Regional do Norte e o da Mata. E a partir daí, nós conseguimos, em parcerias com hospitais filantrópicos e hospitais privados, contratualizar esses leitos. Eu posso citar como exemplo a Santa Casa de Penedo, que é uma cidade importante do Baixo São Francisco, que durante décadas e décadas aguardou essa oportunidade de ter leitos de UTI para atendimento dos cidadãos penedenses. E num momento mais forte da pandemia, ainda em junho de 2020, nós conseguimos montar e custear com recursos do governo de Alagoas 10 leitos de UTI que ficarão para o atendimento dos pacientes pós pandemia. Do Jaraguá, Alan Garcia.